Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, eu quero também, senhor presidente, registrar a presença do vereador Estevam Aragão, nessa casa, seja bem-vindo, vereador de São Luís, vereador atuante. Senhor presidente, quero hoje falar e destacar aqui de uma das regiões mais bonitas do estado do Maranhão, a Baixada Maranhense. Quem conhece bem ou quem passa pela Baixada, se encanta com suas belezas. Eu sempre digo que a Baixada, no período do inverno, é algo espetacular que faz qualquer pessoa que passa ter uma boa terapia de ver a beleza dos campos da Baixada Maranhense. E, desde a legislatura passada, nesta casa, deputado Edivaldo, nós tínhamos a preocupação, e por diversas vezes, nesta casa, debatemos a questão dos dixos da Baixada Maranhense. Eu fui autor da lei que criou a Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Maranhense. E fizemos diversas audiências, diversas audiências, nos municípios da Baixada Maranhense, e a principal demanda era que esses dixos da Baixada, que é o maior sonho do povo daquela região, de que fosse trabalhado e concretizado. Os dixos da Baixada, ele vai impedir a entrada de água salgada nos campos, e, no inverno, que os campos ficam uma maravilha cheios, o campo verde, com um mês depois das chuvas, praticamente fica todo seco. Porque é no sistema de teso a Baixada Maranhense, é impressionante. Com 30 dias, não tem mais água nos campos. Com os dixos da Baixada, nós iremos ter água em abundância e voltar a ter fartura numa região importante para o Estado do Maranhão. Eu sei que o governo do Estado tomou uma iniciativa importante de construir os dixos de produções. O que é dixos de produção? São os fundos de iniciada, feitos as barragens, e naqueles municípios, nos fundos de iniciada, vai ter água o ano todo. Já é uma boa iniciativa, é um avanço muito grande do governo do Estado. E o governador, nesse ponto, está de parabéns já por essa iniciativa. Mas o governo do Estado não tem orçamento suficiente para iniciar a construção dos dixos da Baixada. Por isso, senhores deputados, eu estou entrando com uma indicação hoje e peço que os novos deputados subscrevam essa indicação para a bancada maranhense. Direcionando a coordenadora da bancada, a deputada Luana, para que seja colocada, seja incluída no orçamento de 2019, recursos por meio de emendas de bancadas, a inclusão do tixo da Baixada Maranhense. É importante que os deputados federais também tenham essa preocupação. Todos os deputados federais são votados na Baixada Maranhense. E agora chegou o momento também deles dar a contribuição deles para aquele povo da Baixada que tem um grande sonho. Um sonho de ver seus dixos construídos e ver o sonho de ver seus campos o ano todo com água. E a água é vida. A água vamos ter fartura naquela região. Esta é uma bandeira que desde a legislatura passada eu impunhei aqui na mão. E eu tenho certeza que na hora que a bancada federal, eu tenho certeza que vai ser sensível a isto, alocar esse recurso, o governo do Estado e o povo do Maranhão irá agradecer e o sonho daquele povo, deputado Edivaldo, será realizado. Muito obrigado.